Mais informações aqui pra gente. Fala, Débora. O presidente Vladimir Putin já se manifestou, viu, Paula, sobre esse caso, sobre esse assassinato que aconteceu lá. Ele disse, ele ofereceu condolências à família, né, da Dária Dugina, como a gente vem falando, já relatando aqui tudo o que aconteceu, como aconteceu o atentado. Ele disse exatamente o seguinte, ó, um crime vil e cruel que interrompeu a vida de Dária Dugina, uma pessoa brilhante e talentosa, com um verdadeiro coração russo, gentil, amoroso, simpático e aberto. Essa foi, então, a manifestação, as condolências do presidente Vladimir Putin, que ele oferece, então, à família. Lembrando que o Alexander Dugin, ele era tido também como um guru, né, do próprio Vladimir Putin. Já tem repercutido bastante isso desde o final de semana. As imagens chamam bastante atenção, com certeza. Então, tá aí uma manifestação do presidente Vladimir Putin, oferecendo condolências à família da Dária Dugina. Inclusive, agora também sai a informação de que a suspeita, né, de matar a Dária Dugina, teria ligações com o batalhão neonazista. A identificação da Guarda Nacional Ucraniana de Natália, né, que a gente deu mais cedo aqui, inclusive, as imagens do documento dela, segundo a agência de segurança russa, disse que está por trás, que eles confirmam que está por trás do assassinato. Os dados pessoais dela já teriam vazado no dia 13 de abril por hackers que afirmavam que, então, ela teria link com o batalhão neonazista, o batalhão de Azov, né, que a gente sabe que teve aí bastante atuação, inclusive, desde o dia 24, né, de fevereiro, quando começou essa guerra lá na Ucrânia. Mas relatórios não confirmados ainda sugerem que o veículo usado para monitorar Dugina e Moscou está à venda, então, né, num site por lá, com alguém que tem o mesmo sobrenome da Natália. Ou seja, segue, então, as informações de que a Natália, a ucraniana, suspeita, então, já indicada como assassina da Dária Dugina, ela teria utilizado um carro que já está à venda no site e ela também teria ligações com o batalhão de Azov, o batalhão neonazista de Azov, Paula. Acho que a Isa tem mais um complemento sobre esse assunto, né, Isa? Só um comentário muito importante aqui, principalmente, a gente que cobre mercado, relembrando que a Rússia já havia dito se realmente fosse comprovado um terrorismo de Estado, as coisas iam ficar mais complicadas. Isso significa que se realmente, já foi comprovado que foi uma ucraniana, mas se eles usarem ali o termo que foi um terrorismo de Estado ali, que faz parte da lei ali de várias vigências em relação à guerra, essa escalada pode aumentar a guerra e pode complicar os mercados financeiros, que é o que a gente cobra aqui. Por isso que a gente fala tanto da guerra, porque acaba influenciando aí no preço de commodity, enfim. Então, essa guerra pode se escalonar se realmente foi comprovado um terrorismo de Estado, Paula. Tá certo, Isa.